Olha o celular Gravando em câmera lenta Uhul Vai Amadou Vamos começar a outra que o Japão Com 20, com 20 Estamos aqui de novo Dá o mesmo fotinho Vai que ele está enrolando Tudo sob controle Amadou Esse é o oitavo vídeo Caralho Vai, para de enrolar Um, dois, três Sem limites Vai, vai caralho 5, 4, 3, 2, 1 Vamos! Vamos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL